Olá, gente. Pessoal, nesse terceiro vídeo, o senhor Durval vai falar muitas coisas fortes sobre o tenente João Bezerra e sobre Angico. E esse terceiro vídeo é bem pesado por conta disso. Ele vai dizer aquela famosa dúvida que muita gente tem. João Bezerra levou bala para Lampião? Isso aí, gente, eu torno a repetir aqui, é um assunto que ainda está em aberto. Eu ainda estou pesquisando sobre isso, só vou postar algo depois que eu tiver com o meu trabalho concluído. Por enquanto, diga-se passagem, ainda é apenas suposição, eu não posso falar ainda nada sobre isso, mas o senhor Durval vai dizer aqui o que aconteceu em relação a essas balas. Alguns de vocês já viram isso, outros nunca viram ele falar isso. E é um dos motivos que se fala que teve veneno, Lampião fugiu, a cabeça não era dele, balela pura. Era Lampião, sim, que estava ali em Angico. Então, por conta dessa história, é que muita gente mistura as bolas, como se diz, e passa a divagar a imaginar coisas que realmente não aconteceram. Pelo menos é assim que eu penso. Um outro fato interessante é sobre João Bezerra. João Bezerra era frouxo. Muita gente diz que João Bezerra era frouxo. Eu, particularmente, pelas pesquisas que eu fiz ao longo do tempo, eu acho que ele não era frouxo coisíssimo nenhuma. A gente vai ver aqui o senhor Durval falando. Até porque não podemos esquecer que João Bezerra enfrentou Gato e Curisco. Um combate acirrado, onde Inacinha foi presa e outros combates que ele teve. Então, essa história de dizer, ah, João Bezerra era frouxo. Eu não acredito. Ah, ele tinha pacto com Lampião, com outros cangacetes. Aí é outra história. Se ele tinha ou não tinha, eu ainda não sei responder. Mas é outra história. Ele teve pacto com Lampião e ele ser um homem de fibra ou não na hora do combate. E o Durval vai narrar aqui pra vocês como foi João Bezerra na hora do combate. Porque quem tá contando não é um volante. Quem tá contando é Durval Rosa, irmão de Pedro de Cândido, que tava lá e presenciou tudo. Então ele vai dizer como foi João Bezerra durante o combate. Isso é bem bacana de vocês assistirem. E nisso tudo que o Durval vai narrar pra gente, pessoal, vocês vão ver ele dizer se João Bezerra era respeitado pelos seus volantes ou não. Então vamos assistir tudo isso aí que o senhor Durval vai falar. E amanhã, não esqueça, o quarto vídeo com o senhor Durval Rosa. Tamo junto. Outra vaca veio lá, andando no mato e tá, naquele tempo, só por mato, vigiando o gado, né? Achou o cangaço dessa vaca com esse chocado? Aí ele tirou o chocado e trouxe. Chegou cá, mostrou, o patrão disse que tinha, achou o chocado, disse, você, laze esse lático, unta e bota o pescoço de uma vaca pra ver se aparece o dono. E o vaqueiro fez isso. No que ele botou, num certo tempo, tá, outro vaqueiro, o vaqueiro, do pai de Lampião, ouviu o chocado e disse, pra crua saber do que era, que ela entrou, disse, e disse, onde você achou esse chocado? Achei no caderno, porque esse chocado é de, é de, de uma vaca de, seu fulano ditado, o pai de Lampião, né? A vaca falou, não tá, sumiu, tá com tanto tempo, ainda tinha como morrer, como morreu mesmo, e eu nunca achei, não tá, disse, pois não, tá certo. Aí, levou com cima do patrão, e o patrão, foi, levou com cima da autoridade do delegado, querendo dizer que o velho tinha roubado aquela reis, o pai de Lampião, né? José Ferreira, homem velho, sincero, conhecido, respeitado naquela zona, naquele, né? Dizem, não, eu ia precisar de roubar um chocado, rapaz, que é isso, não, e nisso foi pra delegacia e terminaram prendendo o velho. Quando ele chegou, tava a família sentida, né, que o velho tinha sido preso. Aí, o velho falou pra ele, não, isso já passou, se tá, mas ele disse que o velho falou pra ele, com a lágrima descendo, porque ele tinha sofrido aquilo. Aí, Luciano, ele matou o pai dele. Mas aí, eu não gantei, mas não gantei. Ele nasceu pra isso, né? Aí, começou. Ele me disse que chegou a andar preso também, por causa de um cangaceiro, por nome de... Estou esquecido agora. Já tinha existido um cangaceiro antes dele, né? Lá naquele sertão. Aí, começou. Foi convidar os irmãos, diz, olha, vocês vão se quiser, eu tô perdido. Agora, o parente do Luciano, eu não deixo pinto. E do rapaz que... E do homem que perseguiu ele, né? Fez o velho ser preso. Aí, meteu o pau. Meteu o pau, sem perguntar, nem nada, se tem troco, nem se não tem troco. Mas, às vezes, não se arrependia, não? Eu disse... Disse, não. Depois de começar, eu tinha que fazer isso. É. Depois de que eu comecei, tinha que fazer isso. Não podia deixar de fazer isso. Porque, senão, eu... Nem era o lampião que sou, nem ninguém me respeitava. Foi a última palavra que ele me deu, foi essa. Justamente, aí, ele começou. Chegar aqui, matar quem ele quisesse, e estar acabado de pronto. Falava dele, é essa, é essa mesmo, dele não dê, não tem volta, não dá. Eu acho que o lampião matou mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil? Como me vê, 22 anos, brigando e matando, e a pessoa, a saudade dele matou, muito. Ô, senhor Duval, o senhor veja o seguinte. Guerra só se faz com arma, não é? É. Se o senhor acha que ele matou 50 mil, eu só queria saber a sua opinião, de onde era que vinha essas armas para chegar nas mãos dele? Do governo. Não neguinho. Eu levei dois sacos de bala para ele. As primeiras balas que tinham saído do Bico Vermelho. A polícia não tinha ainda. E quem matou? João Bezerra. Deixa eu falar. Porque o final do tempo disse a mim. É segredo, não conversa. Eu estou dizendo do outro, porque João Bezerra já morreu também. Essa história já acabou. Né? Agora, João Bezerra era muito sabido, muito inteligente, sabe? E frouxo. E frouxo a peste. Ele era valente com uma bexiga. Ah, e é? Era homem topar, topar. O que João Bezerra topou, não era todo que topava, não. Topava ele, Zé, o fim e o outro assim. E o resto, não. Ele, a coitava por debaixo do pano assim, para pegar uma volta que não pegou essa, para querer crescer, sabe? Entendeu? Ele queria, no caso, a promoção. Isso. Como foi para muitos dias, morreu como coronel, né? Porque aqui era valente, era negro valente. Era conhecedor da região? Era. Mesmo no dia da brigação, eu pensei dele em abrir, abriu o quê? Ele disse, o soldado que se deitar, correr o mato, morre sempre. Portanto, nós temos que correr da bala, porque não corre ninguém. Quer dizer que a autoridade dele prevalecia? Prevalecia. Todo mundo respeitava ele. A avó não te respeitava. Não era. Ele era valente. Ou ele teria feito o ataque ao grupo de Lampião, porque, na qualidade de subordinado, o fazia ou ia para a bala também? O que o senhor acha disso? Pode ser. Também pode ser, né? Aí eu não sei de se faz, não. Porque não se cita que o Zé Rufino teria dito? Ou você faz o serviço? Ou diga por que não faz, não é assim? Zé Rufino, não. Coronel Lucena. De Coronel Lucena, perdão. É isso. É comandante do 2º Batalhão, Lucena, aqui em Santa Ana de Panema. Pode ser por isso também, né? O que é que o senhor considerava como batalhão na época? Como batalhão como? Sim, porque batalhão já representa um contingente muito maior. Eu acredito que o nome batalhão foi colocado como, digamos assim, uma força especial que tinha uma localidade estratégica para combater o cangaço. Mas como batalhão, batalhão, eu acho que não era batalhão. O que é que o senhor acha? O que é que o senhor acha? O senhor vai dizer assim, tem o primeiro comandante, que era o coronel Teodoreto, em Maceió. Primeiro comandante, esse era o meu. E tem o segundo batalhão em Santa Ana de Panema. Por causa do segundo batalhão, das volantes, perseguia Lampião, né? Das volantes do sertanejo. Ele era comandante das volantes. E não Teodoreto. Teodoreto era comandante do batalhão regional todo, né? Ele era comandante do batalhão sertaneiro aqui do sertão, né? Pedro Val, o senhor tem saudade daquela época? Ah, vim, mas ele tá doido. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL